Eu não tenho entrosamentos, eu não tenho conjunto. Esse cara que tá aqui do meu lado, ele ficou muito marcado no futebol brasileiro porque é muito alegre, é muito descontraído e leva o futebol com muita leveza. Mas eu conheci poucas pessoas ao longo dos anos na minha carreira com o conhecimento do bastidor do futebol, do que acontece fora de campo, do que acontece no treino e muita gente não sabe. Você tem formação profissional na área da preparação física, né Alê? É, eu fui treinador durante 23 anos, né João? Não parece pela sua forma física, mas você entende muito disso. É que eu passei a treinar uns outros e eu já não treinava tanto. Mas essa é realmente a minha formação e esse realmente foi o elemento principal pra eu me apaixonar tanto pela Rádio Itatiaia maior do Brasil porque me deu a oportunidade de voltar a fazer jogos, né? Eu tava sem fazer jogos depois que eu saí do esporte interativo e aí eu volto a fazer jogos que é a coisa que eu mais gosto de fazer, né? E você entende muito disso, né? Da preparação do time, do treino, do dia a dia, do que acontece ali, da porta pra dentro do CT. O torcedor do Cruzeiro, ele tá numa expectativa positiva do time porque viu que o elenco que foi formado é um elenco competitivo. Mas é claro que um time não se forma do dia pra noite. Você forma um elenco do dia pra noite, mas o time não, o time demora. E aqui eu queria saber de você, da sua experiência de 25 anos, como você disse, de técnico, de preparador, de quem viveu o vestiário. Quanto tempo demora, Lê, pra você conseguir transformar um bom elenco num bom time? Eu acho que vai também do entendimento da adaptação dos jogadores que estão chegando, que são muitos, né? Que são, na verdade, a grande maioria desse elenco do Cruzeiro, de como eles vão assimilar as ideias do Pesolano. Normalmente, o treinador começa pelo momento defensivo. Porque do meio pra frente, a criatividade, a habilidade, a técnica do jogador, ela meio que se vira. Então, defensivamente, se o Pesolano, ele vai começar, já começou a montar a sua equipe, e também vai ver os encaixes, né? Pro que ele pensa do jogo, quem que pode jogar e mais, quem que pode jogar em determinadas posições. Porque ele gosta de fazer essas adaptações e tal. Gosta de improvisar, né? Do jogador que a turma fala que é o Coringa. Na linguagem moderna do futebol, hoje em dia tem outro nome, né? O Polivalente. Mas na minha época era o Coringa, o cara que fazia ali várias posições, e o Pesolano gosta muito disso. Aliás, eu acho que o Pesolano, o Fernando Diniz, eles procuram isso. Eles acentuam isso. Tem treinador que só recorre a isso quando tá na necessidade absoluta. Eu acho que esses dois treinadores, principalmente, eles procuram essa adaptação. Mesmo que eles não precisem, mesmo que no elenco tenha jogadores da posição, eu acho que eles tentam fazer esse encaixe. Eu imagino que todo o planejamento do Cruzeiro seja pra fase semifinal do Campeonato Mineiro. Então, quando chegar lá, ele vai ter um time mais preparado fisicamente, mais entrosado, e eu acho que ele vai ter os onze preferidos dele pra jogar a fase decisiva do Campeonato Estadual. Então, o que você tá dizendo aqui, em outras palavras, é que o prognóstico do Cruzeiro pra temporada é muito bom. Mas que nesse momento, o América chega melhor, mais pronto pro jogo do final de semana. Pronto sim, pronto sim. Agora, são dois elementos que eu acho que o Cruzeiro vai aproveitar muito bem. Esses jogadores, mesmo sem o entrosamento ideal, são muito técnicos, e a força da torcida que vai se fazer valer, e é um combustível importante num jogo como esse. Oito horas.